Go! Uh! Cheia, cheia! Uh! Uh! Cheia, cheia, cheia! Uh, uh, uh! Vai de bala! Quando estrela brilhar na caveleira E o galope acordar na beira A gente via a canção da goiabeira Pois a lua no mato pra cheirar E no cometa da guitarra do véu Ou nas cores da cauda do vaikini Sanzipatuareques e patulufas Andaluz e gigante coração Vai, 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 vai! E tem a fé no azul que tá no frevo O azul é a cor da alegria Um cavalo, uma bebe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no frevo E azul é a cor da alegria Um cavalo, uma bebe sem relevo Sai do cor não Sai do cor não Sai do cor não Muitas espremas onde o vento sentiu a dor Mas a vida Sabão de mel, tempero que perfume Sou louco por você Mas a vida Nessa conselhação de luz é honra É dança do batom cor de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Agora a nave vai decolar Eu já não sei pintar a mão Fiquei em pneu Oi, 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 oi Eu disse, bota pra ferver O cadeirão do amor E bota pra ferver Aí, Móçanha E bota pra ferver Num vinho de lá e lá Eu disse, bota pra ferver O cadeirão do amor E bota pra ferver Aí, Móçanha E bota pra ferver No Rio de Lá de Maquineira Tem que respeitar Tem que respeitar Respeitar Eu não estou sentindo mais nada Eu não estou sentindo minhas pernas, meus braços, meu corpo Eu não estou sentindo mais nada, meu pai Minha hérnia de disco Alô, minha hérnia de disco Mas a sua hérnia de disco hoje está tranquila Já senti, tranquila Graças a Deus Graças a Deus Diz, moção Tu tem hérnia de Spotify Que eu é moderno Hérnia de Spotify É simples É moderno Eu não estou sentindo mais nada